Alô galera de Maricá, estamos agora no seu canal, exatamente, o programa que está há 7 anos no Rio de Janeiro, gente carioca, tem o maior prazer de mostrar tudo que acontece no Rio de Janeiro. Eu e Cida Moraes, apresentadores fiéis ao programa, mostramos portas de teatro, entrevistas maravilhosas, gente conhecida, médicos, dentistas, temos tudo na mão. Você que está nos assistindo, é um prazer, em breve podemos estar aí com vocês, por que que não? Fazendo alguma festa, gravando alguma festa, e eu posso ser apresentador da festa ou a Cida Moraes. É só ligar para os nossos telefones ou mandar pela internet, ou pelo Facebook e Youtube. Alô galera, até breve, parabéns Maricá, vocês merecem tudo de bom do Rio de Janeiro. Vamos aplaudir.